Salve meus caros, estamos live para a grande final da Série A da Liga Paulista Que vocês vão acompanhar aqui ao vivo no JSTV o canal do ProClub Um confronto, dois jogos e de volta o primeiro jogo para as 23h10 Cinco minutinhos já dentro do tempo de tolerância As equipes Seis Caneco e Alfa Futebol Eletronic Coloquei o nome errado do Alfa ali, mas está bem É Futebol Eletronic, Alfa Futebol Eletronic contra Seis Canecos Os grandes finalistas da Série A da Liga Paulista Vamos conhecer então as escalações O Seis Caneco vem a campo com a seguinte escalação O goleiro é o Joe Os dois zagueiros Juan e Diego na lateral direita Gil na lateral esquerda Tosta a dupla de volantes Luizinho, Felipe O meia direito O Coelho O MEI Mutilha E o meia esquerda Balão No ataque Fio Essa aí é a escalação para o primeiro jogo da equipe Dos Seis Canecos Que vem para enfrentar a equipe do Alfa Futebol Eletronic Em campo com a seguinte escalação No gol O Cris Dupla de zaga Lucas e Léo Na lateral esquerda Clevin Na lateral direita Alan Os dois volantes são o Wagner E o Diogo Na meia direita O André Na meia esquerda Galo Na MEI O Derek E no ataque Guilherme Lembrando aí Observação aí Que o time tem dois capitões É a primeira vez que eu vejo isso No Pro Clubs vale tudo O Galo E o André O meio esquerdo e o meio direita São os dois capitão Um de faixa vermelha Outro de faixa amarela E vamos para o jogo O jogo vai começar em instantes Apenas Estou apenas aguardando a conexão entre as equipes Para iniciar o jogo para vocês Tudo certo Já soltei a escalação Vamos fazer mais uma coisa Vamos trazer mais uma informação para vocês Vou trazer para vocês a tabela do campeonato Campeonato que vem da seguinte maneira Tem aí a tabela do campeonato O que eu vou trazer para vocês agora Pronto Está aí na tela para vocês O Alpha terminou em primeiro Os seis canecos terminou em segundo Os dois ganharam as semifinais Os dois jogos Então chegaram aí Com certeza Afirmando a posição de primeiros lugares No campeonato E agora Vem para a grande final Com direito A dois jogos O primeiro jogo Tem a vantagem aí O Alpha Por ter classificado em primeiro lugar No campeonato Então Em caso de dois jogos de resultados iguais O Alpha será o campeão Placar agregado Placar fora Em casa O Alpha será campeão Tem também para vocês Que eu vou trazer agora A tabela das assistências Disputando Tem gente disputando na assistência aí O André O André Da equipe do Alpha O Alpha está na frente da artilharia Com 11 gols E logo atrás tem o Felipe Com 9 gols Vai ter briga não só pelo título Pela artilharia E também pela liderança Nas assistências do campeonato E você vai acompanhar tudo aqui Ao vivo no JSTV O canal do ProClub Você pode também participar Ao vivo com a gente Através do nosso canal No Youtube Manda o seu recadinho Que eu vou interagir com vocês E agora Vamos para o jogo Sem perder tempo Vai rolar a bola É a grande final da Liga Para a lista A série A Seis Caneco E Alpha Lançamento lá na frente Tentativa de jogada Ensaiada do Seis Caneco Ali Aperta a bola Consegue sair jogando por ali O Alpha De cabeça Tenta afastar A bola sobra no meio Ele volta atrás Vai pressionando A saída de bola Por ali também O Seis Caneco Bola na frente Tenta dominar o atacante Não consegue A bola chega lá na direita Com o André Ele domina Passa na frente Vem tocando a bola A equipe do Alpha Tabela certinho Volta atrás no volante Galo tentou O drible Vem na marcação Levantou no segundo Pau de cabeça André pra fora Subiu bem Manda uma bola Por cima Do gol do Joe Tiro de meta Jotas TV O canal Dupro Clubs Bateu o tiro de meta Ali o Joe Seis Caneco E Alpha Futebol Eletronic A grande final Da série A Da Liga Paulista Lá vem esses Canecos Pela esquerda Balão Gira Protege Espera Aguarda Tenta o passe Na frente Recupera por ali O Mochilha A batida de fora da área A bola explode na zaga Cai direto Nas mãos do Cris Que já mete a reposição Ápida lá na frente Tenta baixar O André A bola não chega Quem vem agora É o Seis Canecos Pelo lado esquerdo Ele gira Faz o break Toca atrás Vem tocar na bola O Seis Canecos Pelo lado esquerdo Dentro da grande área Tentou o passe Wagner Atento Volantão ali do Alpha Pra fazer o corte Recomeça tudo Toca na bola No setor defensivo Agora vai o Alpha Tenta sair Aperta a marcação Por ali O Seis Canecos O jogo fica disputado Amigo Vale tudo Vale taça Vale artilharia Vale A liderança Das existências Roubou ali O Seis Canecos Linda bola dentro da área Levantou pra dentro Olé de cabeça Pra fora A jogada Tramada Certinha Ele chegou Cabeceou Por cima Do gol Do Cris A bola foi pela linha De fundo Já bateu por ali O Cris Briga por cima A equipe do Alpha Consegue o domínio da bola Tentativa da assistência Do Galo ali A bola não passa O Juiz pega a falta Tá marcada a falta A falta Pra equipa do Alpha Sport Ih rapaz Olha o Galo Galo bateu mal Ali a falta Pegou a bola O Seis Canecos Se recuperou bem ali Voltou atrás O Wagner Dominou Toca no meio Tenta bater de qualquer maneira O zagueirão Bate no atacante Ele bate na segunda vez Tira a bola dali Olha o Seis Canecos Apertando no campo de ataque O passe No meio da zagueira E dominou Giro Bateu Cris Faz grande defesa Escanteio Para o Seis Canecos Lá vem bola Na área do Alfa Futebol Eletrônico E quem sabe agora Levantou De cabeça Ajeitou pra dentro Direto Para as mãos do Cris Ele sobe Fica com a bola Tem a chance de fazer Uma reposição Sempre muito interessante Nas posições de bola Aqui no Pro Clubs Aperta a bola Por ali O Guilherme Tentou atrapalhar Não conseguiu A bola Sobra ali atrás Com o Gil Ele lança pela direita Vai subindo agora Em direção ao campo de ataque A equipe do Seis Canecos Dominou ali atrás Tocou no zagueirão Diego Ele abre na direita Com o Gil Recebe de volta Diego A marcação não vem Ele carrega Sai no meio Aperna na direita Agora Olha o Seis Canecos Suspindo pro ataque Girou em cima da marcação Tocou do lado Ele parte com ela Dominado Tentou a tabelinha A bola volta nele É o Seis Canecos No ataque Rapaz A habilidade Ousadia E alegria Ele partiu pra cima do drible Do adversário O adversário esperto Mas quem vem pro ataque agora É o Alfa Alfa Futebol Eletrônico André Pela direita Ele vem avançando Driblando bem Dentro da área Passou por todo mundo Levantou pra marca do pênalti Tira a zaga De qualquer maneira Olha o Felipe Tentou o drible Tocou do lado Ele avança Abriu na esquerda Pra balão Tocou atrás Ela vem com o Seis Canecos Agora pra ataque Aperta Arroba Bala Alfa Toca ali atrás Vem ajudar na marcação Ali atrás O Guilherme no meio de campo JSTV Tá gostando da transmissão amigo? Deixe o seu like pra gente Inscreva-se no nosso canal Mande o seu recadinho aí No nosso chat Que eu vou interagir com vocês Ao vivo Aqui como fez o FI TV Seis Caneco leva Tá na torcida aí O FI Pela equipe do Seis Caneco O Renato Crivellari Aqui na Frangolândia Grande abraço Crivellari Grande brother nosso Manda um salve Pro Gustavo do Chileno Ele tá curtindo o jogo Alô Gustavo Aquele abraço Brother Inscreve-se no canal aí Que você vai acompanhar Pro Clubs E eu narrando Todo dia Grande abraço Gustavo Fica aí com a gente Toca a bola Ali atrás da equipe Do Alfa Esportes Olha não é Esportes não É Alfa Futebol Eletrônica Vem pro ataque agora Pelo meio Ele parte pra cima Da marcação Vem por baixo Faz o corte Seis Caneco Que vem pro ataque Agora pelo lado direito Pra cima da marcação Lucas Bem ali O zagueirão Antecipou a jogada E meteu a bola Pela linha de lado Seis Caneco No campo de ataque Felipe Dentro da área Passou por todo mundo Por baixo Fez o corte A zaga Sai jogando agora André no meio Lindo passe perigoso Mas perfeito Pro Alain do lado Ele já coloca na frente Pra Guilherme Partiu com ela dominada Vai driblando todo mundo Até o companheiro De equipe Ele dribla Driblo Tocou no meio Recebeu de volta Girou em cima da marcação Abriu na direita Pro André Lindo drible Levou pra linha de fundo Levantou pra entrada Da área Afasta Ali o volantão Juiz para a marca Irregularidade Do Seis Caneco Mostra o cartão Amarelo Para o Ferruge E vai ter falta Pra bater pelo lado direito Agora a equipe do Alfa Futebol Eletrônico 35 minutos No relógio FIFA Bola parada A favor do Alfa Vai rolar Jogada ensaiada A bola vai ser alçada Na área do Seis Caneco Quem sabe agora Pra abrir o placar Na final da Liga Paulista A Série A A grande final O primeiro jogo Cruzamento no segundo pau Subiu bem Ali O Juan Pra fazer o corte Recupera aqui do lado direito O Coelho Toca atrás Recebe de volta Tabela no meio Vem tocando a bola Em direção ao campo de ataque Agora a equipe do Seis Caneco Pelo meio Lançamento em profundidade Chegou a tempo Levantou pra dentro da área Sai do gol Cris Mete o tapa Na bola Ajeita ali o André De qualquer maneira Pra frente Deu certo Deu certo Pelo meio Abriu na esquerda Galo Com ela dominada Tocou do lado Pra outra passagem Do Clevinho Vem tabelando a bola Rouba a bola Olha o contra-ataque Agora quem sabe Do Seis Caneco Recuperou bem ali O Wagner Roubou a bola Guilherme Na entrada da área Ele vem driblando Todo mundo Abriu na esquerda Bateu cruzado Joe Faz grande defesa E manda a bola Pela linha de fundo É escanteio Para o Alfa Futebol Eletrônico Já batido dentro da área Ajeitou de cabeça Felipe Pra fazer o corte Olha a sobra Bateu cruzado Joe Bem posicionado O goleirão do Seis Caneco Faz a defesa E já manda rápida Reposição de bola Lá na frente Cabelando Abriu na esquerda Vem chegando o Seis Caneco Em direção ao gol Tabelando Esperando Aguardando O melhor momento Para efetuar o passe Ele bateu forte demais Na bola Não conseguiu Alcançar ali O companheiro Já cobrou O lateral Equipe do Alfa Eletrônico 45 minutos Relógio FIFA Vamos ter dois acréscimos Estamos por conta do Juizão Vai terminando empatado O primeiro tempo Da grande final Da Liga Paulista Olha o Seis Caneco Arriscando a bola longa Lá na frente Tira a zaga Afasta A bola voltaria atrás Com o Diego Tabelando Pelo lado direito Lá vem Seis Caneco Em direção a grande área Abriu em profundidade Tentou O cruzamento Lucas fez o corte E escanteio Para a equipe Dos Seis Canecos Vamos chegar Aos 48 minutos No relógio FIFA Lá vem bola Na área do Alfa Levantou No primeiro pau Tentou Um voleio ali amigo A bola espiou Na zaga É outro escanteio Para o Seis Caneco Lá vem cruzamento De novo Voltamos Deixe o seu like Não tem gol O narrador que errou No controle das imagens Mas você pode deixar O seu like Para a gente Inscreva-se no canal Participe com a gente Da nossa transmissão Mande o seu recado Que eu vou estar interagindo Com você Aqui na nossa transmissão E vamos para o segundo tempo Seis Caneco E Alfa Futebol Eletrônico É a grande final Da Liga Paulista A Série A E você vai acompanhando Tudo aqui Ao vivo No JSTV O canal do ProClub Seis Caneco Toca a bola No setor defensivo Sai bem O zagueirão Bola tocada no meio Perigosa Invertida de bola No meio Amigo Giovani Pela direita Ele gira Faz o fake Toca do lado Recebe de volta Toca Toca mal Em cima da marcação Guilherme Domina pelo lado esquerdo O atacante Tenta o drible Sai com a bola E tudo É lateral Para a equipe do Seis Caneco Aperta por ali A marcação Não consegue dominar A bola é lateral De novo Para o Seis Caneco Já batido Invertiu a bola Aqui para a direita Para o Tosta Dominou Toco no meio Vem tabelando Rouba a bola Persiste no erro do passe A equipe do Alfa Bola longa Visando o Guilherme Lá na frente Chega primeiro o Zagueirão Lá vem Seis Caneco Agora para o ataque Bola cruzada Lá na direita Clevin Chega Não quer saber de brincadeira Manda a bola pela linha De lado E afasta o perigo De novo Clevin O monstro Na lateral esquerda Vai afastando tudo Por ali Clevin De novo É o lateral do jogo Lateral esquerdo Clevin Afastando tudo Colocando tudo Para fora ali Aperta a marcação Wagner Consegue roubar a bola Toca errado Giovani Por cima da marcação Dois Consegue roubar a bola dele Galo Sai tocando A bola já vem escapando Aqui pela direita Com Alain Parte com ela Dominada Tem a chance De contratar Que agora a equipe do Alfa Pelo lado direito Tocou no meio André Pedalou Partiu para cima da marcação Tocou no meio Girou Girou Seis Caneco E toca no meio Tira Toca aqui do lado esquerdo Quem vem agora Seis Canecos Derrubado O juiz manda 71 minutos Direção ao campo de ataque Eduardo Pires Narra muito Grande abraço Em cima dele Em cima dele Para roubar a bola Tira o Seis Caneco Sai tocando Por ali O Juan Toca bem Sai tocando A zaga Isso que eu gosto De ver Zaga que sai tocando É muito bonito De se ver Lá vem Seis Caneco Na intermediária Marcação forte Consegue roubar a bola Recupera o Felipe O passe na frente Em profundidade É ele O goleiro Bateu cruzado Para o gol É do Seis Caneco Recebeu dentro da área Olhou para a cara Do goleiro E disse Essa é minha goleira O mandou para o fundo Das redes do Coelho Seis Caneco 1 Alfa 0 84 minutos No relógio FIFA Vem chegando o Alfa Tenta passar A bola não passa Tira Vai saindo Tocando por ali O Seis Caneco Toca no meio Luiz Girou Protegeu Em profundidade Por cima A bola não passa Recupera por ali O Giovani Vem tocando a bola O Seis Caneco Vai vencendo o jogo Por 1 a 0 Toca a bola No campo de ataque Agora Espera Aguarda Melhor opção Uma bola pela esquerda O Alan toca na bola Mas ela bate por último Na equipe do Seis Caneco Sai jogando ali O Guilherme Ajeita de cabeça Olha o Alfa Para tentar empatar O jogo agora Nesse contra-ataque Vai ter a chance Pelo meio Bola tocada Dereck Tenta o drible Para Guilherme Na entrada da área Ele trilhou Ateu Calibrada Pega o Joe Pegou o chute Calibrado O Juiz Marcou a falta Para botar mais emoção No jogo 89 minutos No relógio FIFA Tem a falta por ali A equipe do Alfa Na entrada da barreira Na frente da barreira Tentava achar o lance O Guilherme Dentro da área Melhor Para o Joe Que fez a defesa E fazer a reposição Lá na frente Tenta apertar por ali O Alfa Futebol eletrônico E vai perdendo Por 1 a 0 A grande final Da Liga Paulista Quem sabe agora No finalzinho Para empatar o jogo Pelo lado direito Passe para dentro Bateu em cima Da marcação O Juiz Apita o final do jogo 6 Caneco 1 Alfa Futebol eletrônico 0 Está gostando da transmissão Amigo Deixa o joinha aí Para a gente Inscreva-se No nosso canal O Harry Hate Ligado aí na gente Como sempre Falo Narrador fera Time Z Harry Hate Aí não Aí o narrador Não pode terminar de ler Eu me empolguei Lendo os comentários Do Harry Hate aqui Muito obrigado Pela parte que nos toca Harry Hate Obrigado pela sua audiência Bom galera É o seguinte Terminou o primeiro jogo 1 a 0 Para a equipe Do Seis Caneco A equipe Tem a vantagem Tem a vantagem Aí então Dos dois resultados Iguais A equipe do Alfa Em caso de um outro 1 a 0 A equipe do Alfa Leva Então a vantagem E em caso de empate Dá a equipe Do Seis Caneco Voltamos então A 0 horas e 10 minutos Para o segundo jogo Dessa final E eu aguardo Todos vocês lá Vou aqui Me retirar Mas volto Em seguida Já já Para o segundo jogo Da grande final Da Série A Paulista Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E eu fui Da Série A Paulista Da Série A Paulista Da Série A Paulista E eu fui